Boa na volta, sobra com o Lucas, tá aí Lucas, sobrou no meio do Rafael Marques, gol do Botafogo! Gol! Rafael Marques, o chute do Lucas, o Super tira a tenda em ação, agora sobrou pro Camisa 20, de pé esquerdo, ele manda pro fundo da rede do Fluminense, 41 do primeiro tempo, aumenta a vantagem do Glorioso, Rafael Marques! Um dos jogadores mais perseguidos no começo do ano, no fim do ano passado pela torcida, encontrou a posição correta! A comemoração dos jogadores do Botafogo, abraço do Sidorff, nos mais jovens, nos mais veteranos, Rafael Marques fez o gol do título, em São Paulo, na disputa por pênaltis, dá 2 para o São Paulo! 1 para o Corinthians, aqui o Botafogo é campeão da Taça Rio e campeão carioca, campeão estadual, sem a necessidade das finais! É campeão direto do Botafogo! É impressionadíssimo, Oswaldo de Oliveira, Oswaldo, você dizia quando chegou ao Botafogo que o campeonato carioca era algo muito representativo na tua vida, né? Algo que você precisava conquistar, né? Essa semana me perguntaram e eu me contigo, porque ainda não tinha conseguido, mas realmente hoje eu estou muito feliz, muito feliz, porque eu vivi a história desse campeonato a minha vida inteira! Tem muitas dedicatórias aí a fazer! Demais, demais! Especialmente a esse grupo de trabalhadores que nós temos aqui, jogadores, comissão técnica, diretoria, grande abraço ao nosso presidente, grande abraço ao André Silva, grande abraço a Anderson Barra, grande abraço a todos que nos ajudaram nessa conquista! Esse grupo é maravilhoso! O que você falou para o Sidorco? Agradecer a ele a pessoa que ele é! Sem ele teria sido muito mais difícil! O simbolismo de levantar a taça estará carregado de emoção nesta cena que vai acontecer com o Jefferson! Está prontinho para receber a taça Rio do presidente Rubens Lopes, que é o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro! Essa não é tão orelhuda como a da língua, mas tem uma importância grande na língua! E é linda também, né? Fácil de ser levantada! Antigamente nós tínhamos uns troféus enormes que não dava para o Sidorco levantar, agora não! É um troféu que dá para ser simbolizado nas mãos daqueles que estarão manuseando essa taça daqui a pouquinho! Nessa relação jogadores, torcida, naquilo que tem de essência realmente do esporte na vida de todos nós! Vamos lá, Jefferson! A Jéssica está devidamente homenageada ali com a bola! Jéssica é a filhinha que vai nascer no fim do mês! Que é a taça, o Jefferson! Vai receber do presidente Rubens Lopes, estaria o Sidorco também! E aí, Jefferson levanta! No troféu, a taça Rio de 19ª edição! E com ela, o título de campeão estadual de campeão carioca de 2013! Brasil! Brasil, Brasil! Brasil, Brasil!